O programa na balada chega aqui no Santa Arena, onde hoje acontece o show nacional. Naldo, fique ligado e acompanhe na balada. Está curtindo o show do Naldo, já venho no Santa Arena. Eu estou adorando, é a segunda vez que eu venho. Sempre estou aqui no Santa Arena também. Adoro aqui, certamente isso daqui é muito bom, as músicas, o gozo, o ambiente é bem agradável. Estou sabendo que a Juliana é de Blumenau e a distraiu aqui no Santa Arena hoje. Vim de saber a família que mora em Londrina e ama o Santa Arena. Então já venho mais vezes aqui no Santa Arena. Morava em Londrina toda sexta e sábado, eu estava aqui, curtindo porque é maravilhoso. Sempre acompanhada com os amigos, sempre com os amigos, solteiríssima. Só que o Sábado já venha mais forte. Mas sabe que eu te quero, não sou do Naldo, sempre com os amigos, solteiríssima. Meio, eu furo e perdoe, 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 perdoe. Eu vou te joel, perdoe, 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 perdoe. Eu vou te joel, perdoe, 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 perdoe. Minha senhora, na balada chega e mora em Londrina. E a gente não é de Blumenau e a distraiu aqui no Santa Arena. A gente não é de Blumenau e a distraiu aqui no Santa Arena. E o Sábado, merda, perdoe, 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 perdoe. Tchau, tchau.